Olá, boa tarde, pessoal. Estamos aqui diretamente do Português Reading com vocês a festejar o nosso primeiro aniversário. Obrigada a todos que foram parte dessa trajetória desde o início. Obrigado, meu Deus, por fazer tudo o possível. Vocês são top. Venham. Hoje estamos aqui com Roda de Samba, Samba SP, diretamente de Londres, vários lugares que eles passam, mas vieram pela primeira vez a Reading, só para vocês. Venham que a gente está a esperar. Boa noite, gente. Presente aqui no Português. Good evening, guys. Um, dois, três. E aí, amor, que saudade de você. Que saudade de você. Vem ensinar a te esquecer. Olhe, estou muito feliz, muito contente por este dia e por te conseguirem celebrar um ano de vida e estou super orgulhosa do teu trabalho. Eu sou um bocado suspeita porque faço parte da família, mas tenho um orgulho gigante na minha sobrinha. Oh, obrigada. E por ter corrido tudo tão bem e estar a correr tudo super bem. Cidades e contem muitos mais. Obrigada. E aí, amor, que saudade de você. Sensacional, cerveja gelada, comida gostosa, ambiente agradável. Pode repetir mais vezes, se esperar um ano não. Falou? Oh, português. E aí, amor, que saudade de você. Obrigado.